Olha só, na manhã de hoje, a Prefeitura de Paranaguá realizou um evento para realizar a entrega de carteirinhas de identificação para pessoas com síndrome de Down. Hoje é o dia internacional da síndrome. Com a carteira de identificação, as pessoas com síndrome de Down do município terão benefícios dentro da cidade, com maior acessibilidade e prioridade nos serviços municipais. E essas carteirinhas que vão ser entregues agora dão prioridade para essas crianças em órgãos privados, públicos, principalmente na área de saúde. Então é importante também essa inclusão. Desde 2012, a ONU reconhece o dia 21 de março como o Dia Internacional da Síndrome de Down. Com isso, durante o mês, diversas ações são realizadas para maior inclusão e acessibilidade. Por conta disso, e da data, a Prefeitura de Paranaguá realizou a entrega das carteirinhas nesta terça-feira, que trará mais benefícios para as pessoas com síndrome de Down. O nosso objetivo é esse, né? É incluir essas pessoas na sociedade. Então a nossa Secretaria, a Secretaria da Inclusão, está trabalhando para que essas pessoas sonhem, né? Elas batalhem com o atrás e também se realizem, né? Então a inclusão social nós estamos levando ao pé da risca, né? E isso é um trabalho de várias secretarias envolvidas. Eu te amo, muitas vezes eu te agradeço. No evento, existiu a entrega simbólica de carteirinhas, mas o município já começou a realizar novos cadastros. Então a partir de hoje, todas as pessoas com síndrome de Down que queiram fazer a carteirinha, elas podem ir até o Centro de Autismo ou o SEMAI, fazer o cadastro, né? Levar os documentos e um laudo e elas fazem a carteirinha. A carteirinha é lei municipal agora, então sempre quando precisarem a gente está lá à disposição para fazer. A carteirinha é disponibilizada apenas para os paranguaras. A proposta virou lei municipal através do projeto de autoria do vereador Jean Domingues. O projeto foi de minha autoria, quando eu levei isso para o prefeito e para a secretária Camilo e o Almada, eles abraçaram de uma forma, eu achei tão legal porque é um projeto de lei que ele vem beneficiar a princípio as pessoas com Down, né? Mas agora com o passar do tempo a gente vai tentar aprimorar essa lei para que a gente abranja para as outras pessoas com algum tipo de deficiência. De acordo com o IBGE, o Brasil conta com aproximadamente 300 mil pessoas com síndrome de Down. Nacionalmente, o dia passou a ser celebrado no ano passado. Pois é, iniciativa importante da Prefeitura aqui de Paranaguá, né? Aí houve também uma caminhada que a gente vai mostrar amanhã aqui no jornal, que foi realizada justamente com esse intuito, com esse objetivo de chamar a atenção para a síndrome de Down. E que as pessoas que possuem essa síndrome têm condições totais de realizar qualquer atividade como qualquer outra pessoa. Trabalhar, estudar, socializar, enfim, né? As pessoas podem ter a vida mais do que normal, mais do que eu, mais do que você. E a gente precisa entender isso e precisa respeitar. E a gente precisa ter a vida mais do que eu, mais do que eu, mais do que eu. E aí